Demoramos um diazinho a mais do que o normal, mas hoje eu vim trazer para vocês as minhas impressões dessa nota de atualização que, apesar de parecer pequena, ela traz muito conteúdo para o jogo. E aí pessoal, aqui é o Diogo, e na minha análise das notas de atualização 10.14, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que vai acontecer no jogo, principalmente porque foram bufados alguns campeões que faziam um tempo que não apareciam aí nas patch notes, e nem na solo kill em alguns pontos, e que o pessoal ama bastante, como é o caso do Kha'Zix e da Sejuani. Antes de falar das notas de atualização, primeiro eu vou fazer um pequeno... não é nem anúncio, mas está rolando bastante coisa, essa semana a gente vem no Flamengo de duas derrotas no final de semana, e eu senti que tem uma parcela da torcida que, por exemplo, quando eu falei que eu ia postar vídeo de patch notes, teve um hate que... de novo, eu, sinceramente, estou fazendo o meu melhor, na minha posição, no Flamengo e na minha vida, e esse é um compromisso que eu tenho, sempre tive e nunca deixei de ter, eu sempre postei na atualização. Eu deixo de postar vídeo todo dia quando a coisa aperta, mas esse é um vídeo que sempre vai estar aqui. E hate, gente, hate é ódio sem nenhuma razão. Eu aceito qualquer crítica produtiva, construtiva. Hate, eu não tenho como aceitar. Mas cada um faz o que quiser da sua vida. Se quiser hatear, pode hatear, mas eu não vou deixar chegar em mim. Eu já tenho problemas demais comigo mesmo. Deixe os seus pra lá. Dito isso, vamos começar as notas de atualização. Primeiro, a gente tem o Alistar como campeão que, de cara, aparece, porque ele é o Ana, na notas de atualização, e uma mudança que mexe na mecânica fundamental do Alistar. O Alistar é um campeão que tá desde o início do jogo, ele tá desde o começo do LoL. O que foi o momento que foi breaking point pro Alistar, o momento de virada do Alistar, foi quando a Riot implementou a mecânica de colocar na fila as habilidades dele. Pra quem não sabe, o Alistar original, ele não tinha o combo de WQ como algo intended, ou seja, não era proposital que ele conseguia dar WQ, a cabeçada e depois o Q. Era meio que um bug, um timing muito específico que você tinha que ter. A Riot percebeu que isso era uma coisa legal, e que era uma coisa que trazia muita força pra Alistar, e incorporou o combo de forma efetiva no kit do Alistar, de forma que, se você é da WQ, é bem fácil de acertar o combo. Antigamente você tinha que ter o timing certo, agora tem uma janela muito maior. Mesmo assim, o Alistar saiu dos grandes campeões do suporte por duas razões. A primeira, ele tá competindo com o pessoal de peso na botlane. E quando eu falo competindo, não é só com os tanques que, em sua maioria, podem ser tão bons quanto, ou melhor que o Alistar. Mas ele tá competindo também com os picks que tão aparecendo aí, que tem potencial de poke. Vamos ver. A Sona ganha a lane do Alistar, ele tem que dar win, ela tem sustain. Bardo não precisa nem te falar. Zileanjana, Zaira, tanto o Maokai quanto o Galho, trazem mais ferramentas que o Alistar. Soraka, pelo amor de Deus, Lulu. Então, meta muito difícil pra Alistar. Mesmo assim, a vaquinha surpreende com 50% de win rate, embora não seja tão picado. Isso aqui é uma estatística da Coreia do pet passado. Ainda estamos aqui no 10.13. Reduzir 2 segundos universalmente no Q do Alistar, ou seja, em todos os níveis, tem um efeito muito mais importante do que parece. Por quê? Primeiro, porque o Q é a primeira habilidade que ele upa. Então, fazendo uma build de redução de tempo de recarga com o Q upado, o Alistar vai ter essa habilidade muitas vezes. Como o W dele é a habilidade que ele upa em segundo, a segunda habilidade que ele upa, se ele combar e der o Q, assim que ele tem o Q, nível 5, que tem 11 segundos, e o W aqui vai estar 1, 2, nível 2, ele vai começar a ter uma sincronia de skills muito maior. O que eu estou querendo dizer com isso? Combo a primeira vez, cabeçada, ele vai estar com 13, 12 segundos, o Q vai voltar um pouquinho antes da cabeçada, porque agora ele tem um cooldown menor. Então você vai poder dar ele na fight sem necessariamente precisar de combar. Isso tem um efeito interessante. Ter esse stun mais cedo tem um efeito muito interessante para o Alistar. Lembrando que quanto mais rápido ele usa as habilidades, mais rápido ele coloca a passiva dele, que é ficar se curando. Ele precisa ter o máximo de cargas quando ele desloca a posição de algum campeão inimigo, ou quando inimigos próximos morrem. E o Q dele desloca a posição de todo mundo. Então assim, querendo ou não, é um belo de um buff, mas esse meta ainda não é favorável para o Alistar. O Alistar vai ficar ainda melhor quando os metas forem mais realmente favoráveis para ele, mais interessantes para ele. Por exemplo, a existência do campeão que está aqui embaixo olhando para a gente, a loirinha Asriel, já dificulta muito o jogo do Alistar, porque é um dos poucos campeões que é muito bom contra o Alistar. Muito bom mesmo. Então, esse meta não encaixa o Alistar, mas o buff é incrível. Se o meta virar para algo que é mais favorável para o Alistar, tanto na fase de rotas como no jogo, ele volta bem forte. Mas eu imagino que a taxa de vitória dele vai estar entre os 15 maiores, com certeza, ainda. Já o Asriel, campeão favorito de grande parte dos jogadores de LoL, como vocês podem ver aqui, ele é o campeão mais picado na rota inferior na Coreia no patch passado, com quase metade das partidas, com uma taxa de vitória incrível, perdendo apenas para a Cassiopeia, se eu não me engano. Depois eu vou ver para conferir. Vou até conferir agora, porque ele só perde para a Cassiopeia. Só que olha como que... ou para a Ashe, não lembro qual dos dois, vamos ver aqui agora. Cassiopeia mesmo. Olha que interessante. A Cassiopeia, ela tem 1% a mais de taxa de vitória, mas ela tem aproximadamente 1% de taxa de pique. O Asriel tem 1% a menos de taxa de vitória, e tem 39% a mais de taxa de pique. É muito discrepante, com a Ashe logo atrás, com 51.68% e 21% de pique. O que é interessante? Primeiro, olha como esses piques interagem. O Asriel, ele é um pique que é considerado bom, entre aspas, contra a Ashe, porque ele spica antes dela, spica principalmente com 2 itens, mas com 3. E, em geral, o engage da Ashe, a capacidade dela de tirar o Asriel, ele pode dar o phase shift e sair, o arcane shift, né? Isso significa que qualquer nerf no Asriel é automaticamente um buff na Ashe. Interessante, né? A vida é cheia dessas coisas. Chama buffs e nerfs indiretos. No caso da translocação arcana dele, ela foi de 25, 13 segundos para 28, 16. Ou seja, assim como no caso do Alistar, são 2 segundos universais aqui, aqui vão ser 3 segundos universais. Vai afetar o Asriel? De fato, afeta. Porque, se você for parar pra pensar, ele vai ter muito mais problema, porque o E é a segunda spell que ele upa. Então, ele, desde o início, já vai ter 3 segundos a menos, e ele só vai, tipo, suavizar isso no nível 13. Além disso, uma das coisas que ele mais usa na build dele é a redução do tempo de recarga. Reparem, você tem redução do tempo de recarga de 20% e redução do tempo de recarga de 10%, sendo que a maior parte das pessoas ainda pega um aumento de perspicácia cósmica aqui de redução do tempo de recarga. Então, é comum que o Asriel tenha muita redução do tempo de recarga e faça esse E dele, que antes era 13 segundos, ficar irrisório, porque toda vez que ele acerta o Q, ele reduz o coroa das habilidades. Então, esses 3 segundos dão muita diferença. Mas dão muita diferença que, por se o cara for muito bom de Asriel, não vai dar tanta diferença. Mas dá diferença principalmente para o Asriel principiante, para o Asriel que vai gastar o E e não vai estar bem posicionado e vai morrer. E para o Asriel, que é muito experiente, ele vai ter uma janela a menos de agressão quando o E dele estiver em cooldown. Mas ainda assim, em 3 segundos é muito pouco. O Asriel está tomando nerfs repetidos em tabela. Ele perdeu quando eles nerfaram a Dança da Morte, a Death's Dance, que agora ela absorve só 10% do dano para o ataque à distância e não 30% do ataque corpo a corpo. Mas, continuam fazendo Death's Dance nele, ele continua sendo um pick extremamente relevante e, na minha opinião, vai continuar top 5 AD. Eu acho que é o último nerf no Asriel em um tempo porque, porque como eu falei, o campeão é extremamente popular, tem 1 bilhão de skins e a Riot não vai tirar ele do jogo. Cartus. Ah, esse é o rework dos campeões. Esse patch aqui, ele vai ter um rework de vários campeões. O que ficou, se eu não me engano, foi o TK e mais um. Vai ter mini rework de vários campeões. Eu não entendo muito porque o do Cartus foi tão cedo. Assim, é aqueles mistérios de patch notes que às vezes a gente tenta entender e procurar e, sei lá, parece que a Riot quer te dizer alguma coisa. Nossa, você quer o Ragnaros do WoW? Me deu uma vontade de jogar o WoW recentemente. Eu joguei muito tempo o WoW. Tinha uma foto do Ragnaros. Nossa, Cromas, bem bonito, hein? Parece o Ragnaros, deve ser alguma expansão do WoW. Apareceu aqui na minha tela. Mas, enfim, decidiram esse patch dar o rework do Cartus e eles foram muito generosos no Cartus. Presta atenção! O Cartus é um dia problemático. Por quê? Diogo, ele é problemático porque a utilidade é global. Sim, mas isso não é o principal. Diogo, ele é problemático porque ele dá muito dano nas habilidades. Sim, mas isso não é o principal. Diogo, ele é problemático porque, apesar de ter counter, ele consegue manter relevante no jogo. Por aí, Diogo, ele é problemático problemático é ótimo, né? Ele é problemático porque ele farma o tempo todo sem parar. Ninguém consegue acompanhar ele. Ele aplica isso com a ultimate dele e com o kit dele de forma muito agressiva no jogo. E, a partir do momento que você está contra o Cartus na Jungle, se você não faz nada e o Cartus não faz nada, 90% das vezes a vantagem é do Cartus. O jogo instalado, o jogo passivo de farm é muito vantajoso para o Cartus. Esse é o principal problema do campeão. Porque, combinado tudo que eu falei, o jogo, começando desse ponto que o jogo passivo é importante para ele, o Diogo do adversário, quando eu estou jogando contra Cartus, eu sei o que está acontecendo. Eu estou olhando para o Cartus e falo, ai, velho, eu não ganquei ninguém ainda. Eu não matei ninguém ainda. Aí o Cartus está farmando, está farmando, está farmando. Quando ele aparecer na minha tela, ele tem mais farm que eu. E, ele vai apertar a erra alguma hora, vai pegar, assiste, tem tudo que coisa no mapa. e vai aumentando essa vantagem tanto que perde o controle. Esse é o Cartus. Ele desregula o farm e a quantidade de força dele na selva. O que eles fizeram? Eles querem fazer com que o Cartus seja mais disponível mid também. Vamos ver se as mudanças deles fazem sentido. Vida aumentou em 22. Isso aqui é relevante para todos os Cartus, porque é mais ou menos meio auto-ataque e um auto-ataque. Da Diângulo seria uns dois. Um ou dois. Ok. A velocidade de movimento foi devolvida. Isso é super ultra-importante. isso aqui. Se eu não me engano, sempre que você quiser fazer o referencial, botas femininas, porque botas ali botas femininas. Sempre que você quiser fazer o referencial, o que significa 10 de move speed, para vocês terem uma ideia. A bota normal do LoL, ela dá 25 de move speed. O Cartus tinha perdido 10 e ganhou 10 de volta agora nesse patch. 10 é essa botinha aqui. É o calçado levemente mágico. Então é como se você tivesse dado um calçado levemente mágico para o Cartus. Toma seu calçadinho aqui, coloca no pezinho dele, que ele nem usa porque ele flutua. Mas beleza. Então você deu um calçado ligeiramente mágico para o Cartus. É isso que você fez aqui. O que é devastar de 45 a 125 com 0,3 de poder de habilidade, 50 a 130 com 0,35. Normalmente isso aqui é irrelevante porque é 5 de dano. mas lembrar que o Cartus quando ele usa num alvo único ele dobra o dano da habilidade. Ou seja, o 5 vira 10 tanto no começo como no final da skill nível 1 como nível 5 e o 0,35 de poder de habilidade o 0,05 vira 1 porque você está duplicando a habilidade quando você pega o alvo sozinho. No entanto, ele teve redução de dano a monstros de 0 a 15%. No PBE estava 25%. Essa redução também é afetada de forma muito grande caso o alvo esteja sozinho. Já que o dano seria duplicado a redução também vai atuar num dano duplicado. Você vai tirar 15% do dobro e você vai perder mais ainda. A ideia é que o Cartus tenha na mecânica do devastar uma possibilidade futura da Riot de balancear ele. Por exemplo, quero mais o Cartus Mid. Beleza. Eu aumento o dano do Q reduzo o dano a monstro. Entendeu? É uma alavanca que eles falam. Eles podem só aumentar essa redução para 25%, 30% para diminuir a força do Cartus de Angle e aqui, como eu falei para vocês, o problema dele é farmar. Muito. Restalação de mana do perverter, para quem não sabe, quando o perverter ele estava, que é o E dele, que a coisa fica rodando, quando ele estava... Eu acho que é o contrário na realidade. Se eu não me engano, antigamente era o contrário. Eu acho que a tradução aqui para variar está errada. Porque se eu não me engano, o perverter dele, que era o E, que é o que fica dando aquele círculo, ele tinha que estar desligado para pegar a passiva. Vou até... Vou até olhar aqui no histórico dele, porque provavelmente aqui vai estar escrito de forma correta. Jogo, às vezes você perde tempo demais essas bobeiras. Não, eu gosto de realmente ver. O Defile dele... Ah, está traduzido errado! Seus safadinhos! Seus safadinhos! Antigamente, ele só dava mana quando o E dele estava toggled off, ou seja, desligado. A tradução é que somente quando ativado, não, é quando desativado que ele dava mana. Se o Kartus não tinha o E dele funcionando e ele matava uma unidade, ele ganhava a mana de volta. Agora é sempre. que é muito bom para o Kartus Lane, porque ele pode ficar com isso aqui ligado muitas vezes, mas que também é bom para o Kartus Jungle! Então, é um buff para o Kartus Jungle também. E a frequência do ciclo de dano por segundo em área de ação do E dele, antes era um dano uma vez por segundo, agora causa dano quatro vezes por segundo. O dano e o custo por segundo inalterados. Desativar o PVD causa o equivalente a um ciclo de dano. Ah, interessante! O que acontece? Quando você desativa ele, você vai dar esse último ciclo de dano. E o que significa o dano ser o mesmo, mas ele aplicar com mais cadência? Significa que você tem que ficar menos tempo dentro da ult do Kartus para receber o dano. Você quer um comparativo? Quando você toma um veneno da Cassiopeia, não fica pulando um daninho assim? É uma cadência elevada. E a passiva do Mordecaise, quando ele faz o quando ele dá os três hits? Fica rodando um bagulho loucamente ali. A cadência de dano é muito alta. Enquanto outras coisas tem cadência de dano muito baixa, como um auto-ataque, um veneno da ataque speed. Então a cadência melhor faz ele farmar melhor, faz ele causar mais dano e aproveitar melhor o E dele. Com todas essas mudanças, não me surpreende que nesse site aqui que já tem informações do 9.3... Do 10.14, perdão. Já coloca o Kartos como o melhor campeão da jungle. Então, a tentativa de colocar ele no mid acabou de falhar. O caso já estava muito forte do jeito que estava e as mudanças só ajudaram o Kartos jungle a ficar ainda mais forte. Ele perdeu um pouco do clear dele em determinados pontos, mas ele continua ficando fora de controle e acaba ignorando isso aqui. Além de ele ter ganhado mais vida, mais velocidade de movimento e um E que dá mais mana e com um dano mais fácil de causar. Para mim, o Kartos é o bichão do pet e eu vou voltar a jogar de Kartos. Dá jungle, né? O que não é o bichão, mas que eu queria também porque eu adoro esse campeão é o Kha'Zix. Muita gente me pergunta, Diogo, por que Kha'Zix barra Renga, que são sempre as mesmas dois que perguntam, por que esses dois champions não existem no LoL atual ou quando existem aparecem muito raramente? O Kha'Zix, ele foi o principal alvo, um dos principais alvos que tomou de tabela quando teve uma mudança na letalidade. A ideia do Kha'Zix é que ele é um assassino que tem ferramentas para entrar e sair da fight sim, mas ele requer uma pilotagem correta no campeão, já que ele é muito sensível. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que você fala uma coisa muito dura com ele e ele chora, não é isso. Mas eu estou assim ultimamente. Ele é sensível no ponto de você tem que ter muita inteligência para jogar de Kha'Zix. De Talon, vou dar um exemplo do Talon que é um assassino muito bom na jungle no top, no mid atualmente. Você precisa ter paciência de Talon? Não. Você precisa de ver um cara, você vai pular uma parede, você vai dar um flower como nele, que vai apertar R, você fica invisível e vai apertar tudo nele e o cara morreu. De Kha'Zix, o cara tem que estar isolado, você tem que estar ou com a evolução do Ebro para pular nele ou achar um ângulo interessante. Não é tão simples early game. Os duelos tem que pensar se o cara está isolado ou não. Então não é tão fácil quanto parece. E o E dele tem uma mecânica incrível de reset que tem que ter noção do que você está fazendo. Então é um campeão que não justifica ser jogado quando, por exemplo, o Kha'Zix faz praticamente a mesma coisa com muito mais eficiência. Então, é sempre um comparativo. Se o campeão não está sendo jogado, possivelmente, comparativamente, tem uma coisa melhor que ele ou ele não se encaixa no meta. O buff que foi dado para ele foi um dano adicional a alvos isolados de 100% a 120%. Espera um momentinho. Então, ele ganhar 20% de dano adicional a alvos isolados é uma coisa boa para o Kha'Zix. Os main Kha'Zix vão sentir isso. Às vezes, você vai matar o cara porque é 20%. Às vezes, isso vai ser o suficiente para matar o cara. Mas não muda o fato de que as oportunidades do Kha'Zix no jogo e na fight, eles ainda são as mesmas. não é algo tão complexo quanto o buff que o Kha'Zix teve. Que, claramente, você vai entregar tanta coisa para o kit dele que você vai botar mais vida nesse morto-vivo. No caso do Kha'Zix, não é bem assim. Vai ser muito pouco. Mas, o Kha'Zix está no famoso... Eu já falei isso aqui tantas vezes e tantas vezes eu tive certo. É a última gota. Essa é a última gota. Qualquer mudança no Kha'Zix daqui em diante ou em qualquer item que o Kha'Zix usa vai fazer esse campeão ficar fora de controle. Está avisado. Essa aqui é a última gota. É um belo buff, mas que ainda não mudou a situação dele. Mas deixa ele na viabilidade e no limite. Outro que tomou rework foi o Pyke. Eles falam que a ideia é tirar o Pyke do mid e colocar ele no suporte. O Pyke em si, ele sofreu bastante nos últimos pets porque como o mid de fato ele é pouco jogado mas ele tem uma taxa de vitória alta. Ele é o sexto em taxa de vitória. Então assim, você tem já alguns pets uma galera que joga de Pyke mid e gosta muito. Uma galera que joga. No entanto, mid ele tem algumas vantagens. Ele tem gold o tempo todo então ele faz uma tia mate para romear o mapa. Pode ir de Predador ou de Chuva de Lâmina. O acesso ao gold e a posição central do mapa ajuda muito ele. Já o Pyke suporte é um dos sete piores suportes do jogo porque ele não tenta acesso a ouro ele tem que ir de pós-choque senão ele não sobrevive a lane diferente do outro Pyke que pode ser super agressivo e o build path dele depende. Geralmente ele vai querer esse item que é barato que é a Glaive Sombria e o resto depende mas não tem tia mate. Então vamos ver como eles vão resolver isso. O desenvolvimento de resistência mágica diminuiu ou seja ele vai ser menos adaptado para jogando os campeões magos do mid só que isso aqui é uma espada de dois gumes uma faca de dois legumes brincando que também atrapalha o Pyke suporte a lidar com os magos do bot. Ah mas não tem tanto mago bot. Qualquer coisa que causa dano mágico no bot isso aqui vai atrapalhar ele. Atrapalha mais o Pyke mid porque o Pyke mid vai ter mais nível do que o Pyke suporte logo ele vai sofrer mais ele vai sentir mais esse meio de resistência mágica mas é só 25 é bem pouco comparativamente. Crescimento de armadura também reduziu isso aqui afeta os dois Pykes mas de novo afeta muito mais o Pyke mid porque ele tem acesso a mais nível. Espeto de osso um péssimo nome de habilidade em português em inglês é Bondskewer que é muito mais bonito em português parece meio estranho. Custo de mana foi reduzido ele vai aumentando agora conforme o nível vai rolando o tempo de recarga foi insanamente reduzido no começo mas é o mesmo no final e o dano base foi aumentado em todos os níveis em 10. Boa mudança mas o que é a habilidade que você mais upa? Logo é uma mudança que ela faz ela vai mudar o que? Você vai ter mais dano em todos os níveis e do nível 1 até o nível 5 da habilidade que suponham qual nível que é? Nível 9 todos vão ser nível 9 que uparem uma habilidade só principalmente então do 1 ao 9 o Pyke vai ter menos tempo de recarga no Q menos custo de mana no Q dele bateu 9 pegou o nível 5 da habilidade é o mesmo custo de mana é o mesmo tempo de recarga mas o dano base está aumentado em 10 em todos os níveis então é uma melhora no começo do jogo do Pyke Mergulho Fantasma velocidade de movimento adicional 40% em todos os níveis antes era 40 45 50 55 60 afeta o Pyke muito pouco porque o Pyke suporte muito pouco porque a última eu nem sabia que o Pyke suporte estava pegando o W segundo interessante isso aqui eu achei que era o E eu upava o E então afeta muito os dois Pykes porque você perdeu a capacidade provavelmente as pessoas podem começar a upar o E de novo agora não tem nenhuma justificativa para você upar o W pelo que eu entendi antes do E deixa eu ver aqui é só o tempo de recarga não sei se é justificativa sabe porque antes você tinha esse aumento de velocidade agora talvez as pessoas uprem mais o E isso que afeta o Pyke em todas as roles dele e o Ressarque Spectral aumentou 10 de dano em todos os níveis de fato parece que vai valer a pena o Pau E talvez o QE e não o QW Pyke é um campeão difícil de encaixar essas mudanças aqui claramente afetam mais o Pyke mid mas eu não vi uma sobrevida para o Pyke suporte jogado nas mãos corretas do Skavent e seus amigos o campeão é incrível mas eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer para o Pyke voltar e não e acho que as pessoas vão continuar jogando mid também sem nenhum problema vai continuar aparecendo muito mais mid do que o Sport isso aqui não fez nenhum sentido Riven Riven é um campeão engraçado o Bebe Águas também se hidrata enquanto isso porque minha voz está acabando eu estou com a garganta meio sabe quando você está com alguma coisa na garganta enfim a Riven ela é um campeão que na minha opinião humilde ela é viável há muito tempo tanto em solo quanto competitivo mas a complexidade do campeão algumas matchups impossíveis e realmente até pelas pessoas que jogam de Riven não estarem tão empolgadas de campeão faz que ela apareça menos que o ideal mas ela faz exatamente o que ela sempre fez é um campeão que tem um spike muito grande nível 6 tem uma mecânica complexa mas que é capaz de assassinar alvos ela joga como assassino e lutador ao mesmo tempo veneno da fight e com o Flash é um dos melhores campeões do jogo se bem jogado mexeram na passiva dela a lâmina rúnica que antes era de 25% a 50% de dano de ataque total agora é 60% 30% o Budivid e as redes críticas também aplicam esse dano as redes críticas você não vai fazer mas roubo de vida você vai você pode fazer sedenta dança da morte é bem relevante eu acho que isso aqui vai catapultar ela uns 1 ou 2% de taxa de vitória esse é o tipo de buff que faz as pessoas que jogam de Riven e que estão paradas jogando de Riven voltarem a jogar de Riven um buff importante por causa disso ele faz aquele efeito placebo delicioso onde as pessoas vão testar o peak pode me cobrar que vocês vão ver que a taxa de vitória dela talvez não aumente tanto mas a taxa de peak vai aumentar muito vocês vão voltar a testar é um bom buff mas pra mim o champion já era semi-viável do que na Riven sem querer Sejuani essa também é queridinha de todo mundo já vou dizer de cara o que faz Sejuani ser ruim nesse meta é número 1 essência do Trandall número 2 essência de jungles muito bom sobre Sejuani no começo do jogo como Kindred Graves Olaf número 3 pouca sinergia da Sejuani com composições até rola mas ainda tem pouca sinergia comparativamente e talvez o número 4 é que ela tomou tanto nerf que ela não tem tanto dano como antes vamos ver o que eles vão fazer congelação aumentou o dano base de 55 até 255 a congelação permanente ela é uma opção da Sejuani no nível como segunda esse spell que ela upa o que geralmente acontece a Sejuani pelo menos até o patch passado vou até conferir aqui com vocês ela upava o Q como segunda habilidade é de fato que está aqui se upava o WQ historicamente a Sejuani upa WQ depois dos nerfs não é? ela passou a upar WQ então eles querem incentivar você a upar o E dela dando mais força para ele o E vai ter mais dano em todos os níveis o que de fato não incentiva você a upar porque você vai ganhar isso no nível 15 já no nível 1 já 15 de dano mas de fato campeões inimigos atordoados não podem receber congelar por 10, 9 e 8 segundos vira campeões inimigos não podem receber congelar por 8 segundos ou seja ela ganha a capacidade que ela tinha no nível 14 no nível 1 de poder congelar o cara mais vezes isso é relevante porque isso é relevante no clear da jungle já que ela já vai ter desde o nível 1 capacidade de congelar os campos inclusive no primeiro dragão e é relevante nos duelos às vezes mas é o tipo de coisa que não muda a situação da Sejuani qualquer nerf em campeões que são bons com a Sejuani especificamente o Trandall vão fazer muito bem para a Sejuani daqui em diante ok o Trandall foi nerfado desse patch também eu não tinha visto então isso aqui é um talvez eles tenham segurado um pouco a mão na Sejuani porque o Trandall foi nerfado o Trandall é considerado um counter clássico da Sejuani porque primeiro é dele para o que da Sejuani segundo a Sejuani tem uma passiva que aumenta permanentemente a armadura aumenta quando a passiva está rolando infla muito o status dela ela fica com muita armadura que é essa como é que é o nome é Fúria do Norte e ela concede armadura, resistência mágica e imunidade e redução de velocidade ela ganha um buff grandão quando ela não toma dano se o Trandall aperta R nesse buff ele suga de uma forma tão maravilhosa a Sejuani que ela fica fraquinha magrinha o porquinho chega então tem essa também e tem o fato do Trandall ser muito bom nível 1, 2, 3 conseguir descer o porrete nela então o Trandall ser nerfado é bom pra Sejuani por isso que talvez o buff deles eu tenha segurado um pouco a mão no buff de Sejuani domínio congelado velocidade de ataque adicional de 30% a 100% pra 20% a 100% então vocês já vão entender como é que a coisa funciona toda vez que você quiser saber se um champion é bom ou ruim com a mudança você vem aqui digita o nome dele pra avaliar olha só que interessante o W é a última habilidade que o Trandall isso quer dizer que ele vai manter esse déficit de 10% o jogo inteiro atelha o pau W que demora porque ele é um jungler aí você fala hum Dioco mas ainda não entendi o que são 10% de poder de velocidade de ataque você clica em dagger você vai ver uma espadinha 12% é uma dagger então 10% é quase uma dagger quase uma faca faca chama? dagger é adaga? faca? não sei essa faquinha aqui vocês estão vendo o que eu estava mostrando então o Trandall perdeu uma faquinha de attack speed é bastante coisa? sim vai resolver o problema? não o Trandall é OP? não o Trandall é bom nas situações específicas dele que na maioria das vezes é contra dois ou mais tanks e uma fight front to front especialmente se esse tank for digníssimo vários outro problema é engraçado porque certos campeões como a gente estava olhando aqui eles não são tão problemáticos na solo kill se você pegar o Varus ele está em 15º e apesar de ser relativamente bem picado Varus não é um band de solo kill muito comum é uma vantagem de vitória modesta coisa mais forte do Varus é que atualmente ele pode fazer uma build de letalidade que é super ultra incrível ou uma build de attack speed variando inclusive letal tempo ritmo fatal e cometa normalmente a build de roubada é a letalidade que ele consegue adicionar muito o jogo e é essa build que eles vão tentar nerfar competitivamente no entanto ele é um must ban do headside flecha perfurante 150% de dano de ataque total 125% até 145% de dano de ataque total dano mínimo sempre é 76% do dano máximo então o dano adicional máximo foi reduzido muito no nível 1 da spell ele vai amenizando depois isso desfavorece muito o vario de poke porque ele faz AD desde o início não faz attack speed outra coisa também é que desfavorece o vario que queira upar ou é o que acontece tem vario que upa o Q primeiro tem vario que upa o E primeiro que é o que não está aqui então favorece que o vario que quiser fazer o vario de poke ele upa o Q e não o E e a chuva de flechas também teve o dano base reduzido em 20 no começo do primeiro nível reduzindo até o final o que acontece ele te favorece para upar o Q e te favorece para upar o E você tem que tomar uma decisão e mesmo assim ele te entrega menos dano total no Q eu acho que essa mudança é super balanceada e super show é uma das poucas mudanças em muito tempo que eu vejo que não vai matar um campeão mas de fato está te dando a tirar o pior dele ou o que mais incomoda gostei de verdade genuinamente true da true esse aqui é perigoso esse aqui é perigoso descobriu que o Volibert está fora de controle o que eles fazem para mexer nele reduzem a velocidade de ataque base o que é relevante porque querendo ou não a passiva do Volibert depende dele acumular seus autoataques mas ele consegue acumular com o W também o W ajuda bastante então menos mal o W o Q o W dele acura em inimigo ferido reduzida em 50% contra tropas reduzida em 50% contra tropas e monstros ou seja no frigir dos ovos esse é um mega nerf para o Volibert de Angle é um razoável nerf para os outros razoável porque tira attack speed mas sim de longe esse é um nerf muito maior no Voli de Angle vai importar alguma coisa esse nerf? não o Volibert para mim é um campeão desbalanceado atualmente tem como jogar contra a Voli? demais tem diversas maneiras de você jogar contra esse campeão desbalanceado que eu falo é que ele assim como outros campeões que já precederam ele como o Atrox quando saiu como tão forte como a própria Irelia quando saiu também ele é muito fácil de tirar todo o potencial é muito fácil de fazer a play correta de Volibert enquanto a maioria dos jogadores não é assim e é difícil jogar na fraqueza dele campeão parrudo forte do trovão não é o suficiente um jogo incrível esse é outro também esse é bonecão esse aqui é um boneco esse aqui é bonecão esse é bonecão esse é tru da tru bonecão vai continuar forte independente o Kong ele está seguindo uma linha de pensamento que tudo que é bom contra o Kong está sendo nerfado ele está continuando e esse nerf é miserável é tipo 0.15 segundos do R dele tudo bem que ele faz duas vezes mas ainda assim qual que é a moral do Wukong o Wukong ele faz duas coisas ao mesmo tempo duas coisas que ele não poderia fazer ele três coisas na realidade a classe do Wukong é lutador o lutador ele deveria dar dano mas menos dano que um carry e deveria tankar mas mancar menos que um tanque no meio do termo é o lutador ao mesmo tempo o Wukong é um lutador ele é uma grande disrupção na fight ele tem dano de assassino e ele consegue fugir com o clone temos um problema porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo ele tem dano para solar uma de carry facilmente muito difícil de sobreviver e ainda consegue ser um lutador e impactar a luta de forma muito efetiva não é esse nerf que vai tirar ele para mim isso aqui é um dos campeões friello do pet especialmente na jungle joga e se divirta o campeão esse é Big Doll continua Big Doll ainda no território das mudanças balanceadas do pet a gente tem a mudança do Zed que é uma das mudanças mais cuti cuti fofinha que eu já vi em muito tempo quando eles aumentam a velocidade do projétil do Zed no W não estou falando do Q não o Q era mais rápido também o W agora a sombra vai sair muito rápido aí você fala ah Diogo isso aí não muda nada muda porque quando você dá as sombras você já pode dar as sombras no Shuriken e era muito comum isso no Zed antigo que era mais responsivo e mais rápido em geral que ele conseguia abusar mais desse padrão na lane a lane é claro da sombra fiva dele tem um cordal reduzido de 2 nos primeiros níveis presta atenção o Zed não está um campeão ruim ele é um dos melhores assassinos AD do jogo no momento muitos jogos solo kill dependendo de quem é o jungler o Zed brinca de boneca com os caras se você é um anitalia que tem um Zed do outro lado parabéns seu jogo vai ser horroroso se você é tipo um Kratos e tem um Zed o Zed olhou pro Kratos ele hum 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 ele vai lá e mata o Kratos é muito triste Dali Kratos ele diz mais ou menos tem um rapelzinho mas tem muito champion na jungle que sofre muito pro Zed além é claro de muito champion no mid esses maguinhos tudo o Zed se ele quiser jantar o cara no almoço ele janta depende de jogar bem com o W pra ter uma boa landing phase coisa que agora ele vai poder fazer mais não é como se o buff fosse o fim do mundo é um bom buff mas assim como no caso que eu falei aqui em cima na Riven eu acho que isso aqui vai chamar a atenção de quem já jogava de Zed e vai ter um refleito placebo legal mas diferente da Riven eu acho que o Zed ele tá relativamente bom nesse meta porque ele responde bem muita coisa não só no mid como no jogo como um todo para Runas Predador eles falam que ele tá mais fraco que o esperado Predador teve um crescimento de dano agora de 30 a 90 para 40 a 120 isso é plenamente irrelevante não é isso que realmente faz a diferença e um tempo de recarga de 100 a 70 segundos para 90 a 60 segundos isso aqui é ultra relevante é o que faz a diferença porque é melhor você ter mais Predadores do que Predadores que batem um pouco mais lembrando que o Predador é reduzido por um monte de coisa no jogo ele é reduzido por Cosmic Insight ele é reduzido por Ingenious Runner que é aquela vermelhinha ali de baixo então tem diversas coisas além do tempo que é pelo nível do jogo que vão reduzir ainda mais o tempo de recarga do Predador você ter um Predador a cada 40 segundos 20 e poucos segundos é simplesmente ridículo é muita pressão no jogo e eu vejo uma ressurgência do Predador sim isso aqui já é buff suficiente para valer a pena usar em alguns campeões já o Fantasma eu acho o contrário o Fantasma não pegou a Riot queria muito que o Fantasma tivesse pegado nos carries não pegou e salvo as raras exceções de campeões que sempre usam Fantasma tipo Darius Linda Mary Singa de top de Fantasma Victor esses que sempre usam Fantasma tirando a exceção deles o pessoal não pegou de verdade e aumentar em 4% e 8% da velocidade de movimento adicional no nível 1 e 18 respectivamente não resolve a situação isso aqui não muda absolutamente nada na minha cabeça e é isso não tem o que falar do Fantasma eu não gosto da Runa da Runa não da Fejiz atualmente eu acho legal mas eu não gosto e eu acho muito difícil você trocar qualquer Feitiço que você tenha para um Fantasma provavelmente tem uma opção melhor o Flash você não troca ou vai ser TP ou vai se incendiar Rio BR eu fiz um vídeo só sobre isso é difícil de ficar o Fantasma muito mesmo para quem já não usa para quem usa ficou mais forte ainda Flash Conquistador com exceção de bugs e temos aqui skins muito bonitos Flash Conquistador finalmente Aquacanista Zoracanista Zoracanista edição de prestígio essa aqui é uma skin que deu uma polêmica isso aqui parece o formato de algo do dia a dia nos comentários vocês acham que parece o chapéu dela por que eles tiraram o cabelo dela o cabelo dela é mó daorinha eles colocaram esse chapéu estranho Velcroza incrível Cartus Infernal que explicou tudo e o Kenney porque começaram a jogar com ele de novo na Coreia vários cromos maravilhosos e é isso esse foi a minha Pet Notes 10.14 fazendo uma revisão então ali está buff mas não é o suficiente Cartus pra mim vai ser o rei da jungle Kha'Zix e Riven bom efeito placebo assim como os Eds que vocês vão voltar a jogar seja o ano não é o suficiente Ezreal continua sensacional continua muito forte Pyke acredito que você continua a mesma coisa o mid mais forte que o suporte Thrandall perdeu uma dagazinha mas continua muito bom nas situações corretas o Varys é um dos nerfs mais balanceados que eu já vi na minha vida Volibb e o Coin continuam dois bonecões incríveis o Fantasma não está tão melhor e o Predador está um pouco melhor mas eu já achava ele bom em certas situações é isso muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui de coração se você curtiu deixe seu like se inscreva estamos aí voltando com tudo no Youtube e de novo parece que eu esqueci de alguma coisa será que não será que não não será que eu vou achar que thumb é essa aqui oh my god it's coming a thumb já está pronta vejo vocês no próximo vídeo ou não quem sabe tchau 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 tchau